Que bom é estarmos aqui, o louvor de Daniel, é isso mesmo, nós vamos trazer uma mensagem junto com ela, uma oração que fala sobre o louvor de Daniel, quem era Daniel, por que ele se destacou no meio dos seus, por que diante de tanta luta ele venceu, sabe por que? Por que Daniel não parava de louvar, de estar em conexão com Deus, em comunhão com Deus, louvado seja Deus pela sua vida, presta atenção, louvado seja Deus pela sua casa, louvado seja Deus pela sua família, mesmo que você esteja enfrentando problemas, Deus está com você, sabe? As vezes, diante de um problema, nós esquecemos de agradecer a Deus pelo ar que respiramos, pela vida que temos, pela família que ele nos deu, pelos desafios que temos pela frente, não olhe só ao lado dos problemas, comemore as pequenas vitórias, Deus, comemore as pequenas vitórias, mesmo que as vezes pareçam ser dias difíceis, dias mais duros, mesmo que hajam dias que você pense em desistir, olha só o que diz aqui em Daniel 6,10, Daniel quando soube que o decreto tinha sido publicado, porque foi feito um decreto contra Daniel, e nenhuma pessoa por um espaço de um mês, poderia fazer qualquer oração a qualquer Deus, E Daniel não deixou-se levar por isso, e foi orar, foi falar com Deus, ele precisava se conectar com Deus, ele precisava estar ligado a Deus, e ele foi falar com Deus, ele não parou, ele não titubeou, ele não se entregou, Ele foi orar, ele foi orar, ele permaneceu, ele foi em frente, ele acreditou que ele poderia vencer os desafios que a vida nos traz, e ele venceu, então, mesmo que haja um decreto de morte, mesmo que haja um decreto de falência, mesmo que haja um decreto na justiça, mesmo que haja um decreto qualquer que seja, não tenha medo, você vai vencer esse decreto, você vai vencer essa batalha, e você não está sozinho nessa jornada, nós estamos contigo, diz assim, foi para casa, para o seu quarto, onde você está agora, não importa, orando conosco, onde as janelas do seu quarto estavam abertas na direção de Jerusalém, Jerusalém, três vezes por dia, se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer, Daniel orou, Daniel invocou a Deus, Daniel falou com Deus, e Deus o ouviu, o respondeu, e o atendeu, é o que vai acontecer agora, nós vamos orar, e Deus, o mesmo Deus que livrou Daniel, da cova dos leões, vai livrar você, desses problemas que você está enfrentando, vai livrar você, desses momentos difíceis, vai livrar você, dessas horas duras, porque Deus pessoal, é Deus de livramento, escreva aqui agora, Senhor, livra-me de todo o mal, escreva nos comentários, livra-me da cova dos leões, livra-me Senhor, da maldade, dos homens maus, das pessoas más, proteja-me Senhor, porque Tu és o meu Deus, meu seguro, meu refúgio, minha força, o Deus, da minha salvação, vamos agora, falar com esse Deus, inscreveram? Então, pedido a você agora, que não é inscrito no canal, todo dia tem um vídeo novo aqui, então, clica aqui, é gratuito, você não vai pagar nada, inscrever-se, depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho, e na palavra todas, todo novo vídeo que aparecer, o YouTube vai lhe avisar, e nós vamos estar juntos aqui, vamos orar? Meu Deus, onde quer que essas pessoas estejam, passando pelo vale da sombra da morte, nos momentos mais cruéis da vida, mais difíceis, que o Senhor possa estender as Tuas mãos sobre ela, para curar aqueles que estão enfermos, para libertar aqueles que estão oprimidos, para restaurar aqueles que estão aflitos, para que essa pessoa, meu Deus, ainda que esteja vivendo os dias mais complicados da vida, possa agora encontrar forças para seguir a jornada dos vencedores, e escrever a mais bela história da Sua vida, eu abençoo pais e filhos, homens e mulheres, jovens e crianças, senhores e senhoras, onde quer que essa pessoa esteja, meu Deus, que ela seja agora restaurada pela Tua força e pelo Teu poder, que a luz do Senhor brilhe sobre ela, sobre sua casa, sobre sua família, e onde quer que ela vá e esteja, que ela seja tocada por Tua mão, eu abençoo todas as pessoas que estão aqui, todos os homens e mulheres que chegaram a esta oração, sejam abençoados como foi Daniel, sejam protegidos como foi Daniel, sejam honrados como foi Daniel, e que assim, meu Deus, vençamos e prevaleçamos, eu estendo as minhas mãos sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, que a luz esteja com você, que a paz esteja com você, que a felicidade esteja com você, e que esses momentos de luz e força, te abençoe, receba saúde, paz e prosperidade, onde quer que você esteja, que a mão de Deus, te guarde, amém e amém, que oração bendita, que oração poderosa, olha, abençoe outras pessoas agora com essa oração, compartilhe, clica aqui em compartilhar, manda para um amigo, manda para alguém que está precisando, tem alguém agora sofrendo gente, tem alguém agora dizendo, que não tem jeito para a vida dela, e essa oração vai chegar em boa hora, tá bom, faça isso agora, compartilhe, com aqueles que você ama e quer bem, e deixe agora o seu joinha, o seu like aqui no nosso vídeo, saúde, paz e prosperidade, para todos vocês, para todos vocês, e... para todos vocês,